Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luísa Bernardo do Instagram Maria Luísa Crocheteria e hoje nós vamos aprender a fazer esse modelo de touca que é super rápido e fácil e também é bem quentinho porque é uma touca bem grossa. Para essa aula nós vamos precisar de agulha número 4, 4.0, uma agulha menor 1.75 para acabamento, agulha de tapeceiro que entre a lã, então tem que ser uma agulha bem grossa, tesoura e fita métrica. Vou utilizar também um pompom, caso você não ache, você pode comprar chaveiro, esse daqui por exemplo era um chaveirinho que eu só tirei a parte da base de chaveiro, entendeu? E ficou só o pompom. Vou utilizar o fio hobby da Círculo que tem o tec 625. Antes de assistir essa aula não se esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e também se inscrever no canal. E para ver mais trabalhos meus me segue lá no Instagram que é arroba Maria Luísa Crocheteria e também não esquece de ligar o sininho de notificações para sempre que eu postar um vídeo você ficar ligadinho aqui no canal. Vamos começar nossa aula? Vamos iniciar nossa peça com o ponto ponto inicial e fazer quarenta correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, tô fazendo quarenta correntinhas bem frouxinhas, ok? Fiz as minhas quarenta correntinhas, ó, fiz correntinhas bem frouxinhas. Agora eu vou subir mais duas correntes, essas duas correntes contam como um ponto baixo, então ela vai ficar esse ponto baixo em cima da terceira corrente, ó, ok? Agora na quarta corrente eu entro e vou fazer um ponto baixo, ó, sempre pego só esse fio aqui, ó, ponto baixo. Essa carreira é toda de pontos baixos, opa. Ó, olha só como vai ficando. É bom sempre fazer a primeira carreira de correntinha bem frouxinha, assim o seu trabalho não fica repuxado, ele vai ficar bem retinho. Terminei a minha primeira carreira de pontos altos, ó, ficou bem certinha, bem bonita. Agora eu viro, ó, agora eu vou fazer duas correntes, que é o primeiro ponto baixo, e agora no próximo, ó, aqui tem dois fiozinhos, ó, tá vendo? Aqui, eu vou pegar só no de trás, ó, e faço um ponto baixo, ó, agora só no de trás, um ponto baixo, ó. Agora vai começar a dar o efeito da touca, ó, que é aquele relevo, trabalhando só no ponto de trás, ó. Uma dica pra você é ir começar a marcar as carreiras, porque agora vai ser só repetição, mas quando você for contar, você consegue se perder com facilidade, porque fica bem difuso de contar essas carreiras. Vou fazer a minha carreira até o fim, ó, já fiz duas carreiras, ó, como ficou, tá vendo? Com relevo assim, ó, vai ter agora, a gente vai trabalhar tudo igual. Vira, ó, vai fazer duas correntes, opa, e vai continuar, trabalhar pontos baixos no ponto de trás. Você sempre cuida nas bordas pra pegar até o último ponto, porque se lembra que o último ponto aqui é uma correntinha, né? Então, você cuida pra pegar até o último ponto pra não ficar torto o seu trabalho. Agora, a gente vai fazer, ó, tudo igual. Até dar o tamanho que a gente vai querer a nossa touca. Você pode perguntar, ah, quantas carreiras que eu tenho que fazer? É, a quantidade de carreira vai depender da lã que você utiliza. Se for uma lã mais fina, você vai fazer mais carreira. Se for uma lã mais grossa, você vai fazer menos carreira. É, assim como o tamanho. Ó, a minha touca, a quantidade de corrente que eu fiz, 40 centímetros, deu em média, é 30, é, 40 corrente, deu em média 30 centímetros, ó, quase 30. E o tamanho que eu quero de largura da minha touca vai ser, é, ela, quando eu fizer a minha carreira, né? A minha sanfoninha toda, daí é assim, né? Assim é a largura, que na verdade, essa parte é pra cima, e assim vai ser a lateral. Ó, que daí, quando eu virar assim, eu vou dobrar a minha peça, e daí eu vou medir. Dobrando a minha peça e medindo, eu tenho que ter 20 centímetros, ó. Assim, ó, com ela dobrada. Ó, isso daqui eu vou caminhando pra cá, então eu vou ter que ter um total de 40, toda retinha. Entendeu? Eu vou fazer todas as minhas carreiras dessa forma. Ó. Uma carreira toda de ponto baixo, e sempre pegando de trás. Quando virar, vai ser a mesma forma. Pegando no de trás. Vou fazer, então, um total de 40 centímetros com essas carreiras. E quando eu terminar, eu vou falar quantas carreiras que eu precisei fazer com esse fio, que é o hobby, pra dar os meus 40 centímetros. Lembrando que o seu ponto também difere, porque se for um ponto mais apertado, vai ser mais carreiras. Se for um ponto mais frouxo, vai ser menos carreiras, assim como a quantidade de correntes iniciais. Então, não é uma regra, você tem que entender primeiro como faz e adequar a sua toca ao seu ponto. Porque, às vezes, o seu ponto é muito mais frouxo que o meu, e você vai fazer igualzinho a minha toca, e vai ficar uma toca muito grande. Ou você vai ter um ponto muito apertado, e fazendo as mesmas quantidades que a minha, vai ficar uma toca muito pequena. Ok? Vou fazer aqui a minha, ó. Tá vendo como tá dando um relevozinho, ó? A toca vai ficar toda trabalhadinha dessa forma. Vou fazer os meus 40 centímetros, e volto pra mostrar. Terminei todas as minhas carreiras, ó. E se eu medir aqui, vai ter 20 centímetros. Ó. Aberto. 40. Tá vendo? Pra mim, fazer essas, esses 40 centímetros, eu precisei fazer 60 carreiras. Se você vê que a sua toca tá pequena, você pode aumentar. Isso daqui é uma base, você pode aumentar e diminuir com muita facilidade, ok? Porém, a gente tem que fazer carreira de número par. Por quê? Porque esse fio vai ficar pra baixo, e o outro que a gente cortar, vai ficar aqui em cima, ó. Ó. E um aqui, e um aqui, e um aqui, ok? Agora, eu vou cortar esse meu fio, medindo três vezes o tamanho da toca. Porque esse fio aqui, a gente vai usar pra costura, ok? Esse, a gente vai costurar depois. Só vamos terminar aqui, dar um nó. Ó. E agora, nós vamos com, primeiro costurar essa parte de cima, pra depois vir pra essa, ok? Olha aqui, tá vendo que tem esse relevo? Aqui não tem, ó. Aqui tem. Com esse relevo, é a parte de fora. Que a gente vai juntar essas duas partes. Então, eu sei que eu vou começar a costurar daqui. Daqui onde tem esse fio. Mas eu não vou usar esse fio agora. Eu vou aproximar um pouco a câmera pra vocês verem da forma que eu vou costurar essa parte. Agora, com uma agulha de tapeceiro, já botei aqui a minha agulha no fio. Eu vou medir mais ou menos, pra mim, cortar duas vezes o tamanho de 20 centímetros, né? Aqui, 40 centímetros. A toca tá dobrada. Vou cortar. É mais pra mim não perder o fio, né? Porque vai sobrar fio. E agora, eu vou começar a costurar assim, ó. De zigue-zague. Entra pra dentro, pra trás. Tá vendo? Essa é a parte de cima da toca. Ó. Vou puxar aqui. Tá vendo? Bem simples. Essa toca é muito básica de fazer e tem um efeito bem legal. E fica bem quentinha, porque ela é bem grossa. E dá pra você só alterar o tamanho, fazer pra criança, pra adulto. Tá? Esse é o tamanho que eu faço, geralmente, pra adulto. Adulto, mulher. Pra homem também, eu faço um pouquinho maior. Agora, o acabamento é bem rápido, bem simples. Só tô mostrando exatamente como eu faço, pra você ver que não tem nenhuma dificuldade. Você vai juntando, já vai vendo que ela vai ficando toda... Vai começar a ficar redondinha. Ó, tô terminando a costura. Ó. Quase no fim. Ó. Ó, como é que ela ficou. Tá vendo? Agora, você vai ajeitar, ó. Ó. E vai fazer um nó. Vai arrumando aqui conforme você quer. Já não esquece, se você tá gostando dessa videoaula, curte, comentar, se inscrever no canal. E também, assinar o sininho de notificação, pra sempre que eu postar uma videoaula aqui, você ficar ligadinho. Ó. Ficou esse buraquinho, tá? Porque eu vou botar o pompom. Se você não for botar o pompom, você pode ir apertando até deixar bem fechadinho. Ok? Mas se a sua toca for muito grande, daí vai ficar ainda assim um buraquinho. Mas você pode fazer algum acabamento com a lã. Que daí não vai nem aparecer. Vou passar esse fio aqui pra dentro. Que eu vou usar ele depois, pra mim prender o meu pompom. E agora, eu vou pegar aquele fio maior. E vou botar na minha agulha de tapeceiro. Que agora, eu vou costurar a lateral. Ó. Agora, eu junto aqui, ó. Aqui também é uma costura bem simples. Só alinha, pra ela ficar bem retinha, ó. Tá vendo? Que... Como esse... Essa parte foi a que começou. Ela é mais justinha. E a parte aqui, que termina onde é os pontos, fica um pouco mais larguinha. Então, você alinha bem, pra costurar bem certinho. Ó. Assim. E... Bem na lateral. Deixa eu vir aqui. Ó. Aqui, eu não vou costurar tudo desse lado. Tá? Eu vou costurar até onde eu quero que a minha toca dobre. Porque quando for a dobra da minha toca, eu vou virar ela e costurar ela já dobrada. Porque daí, a dobra dela fica mais firme. Vou costurar mais ou menos... Vou deixar uns quatro dedos. Ok? Vou costurar até aqui. Terminei a costura até onde eu quero deixar a dobra, ó. Ficou. Meus quatro dedos. Agora, eu vou dobrar ela. Tá vendo? E vou passar a agulha pra frente. Ó. Aqui nessa minha última costura. Vou dobrar ela bem ajeitadinha. E agora, eu vou costurar desse lado. Ó. Tá vendo? Porque assim faz com que a sua dobra fique bem marcadinha. Você sempre vai ter a dobra certinha, entendeu? Ó. Tá vendo que aquelas três medidas de fio, três medidas da toca, vai dar certinho pra fazer toda a costura, né? Ó, quando eu vejo que um lado tá maior que o outro, eu costuro de um lado um pouquinho antes e do outro um pouquinho depois. Pra sempre alinhar o tamanho. Por isso que eu vou sempre dando uma olhadinha, ó. Tá vendo que esse tá um pouquinho maior? Ó. Eu pego aqui no mesmo ponto e pego o ponto da frente. Já vai dando uma diminuída, ó. Tá vendo? Ó. Quase, ó, aqui ainda tá um pouquinho maior. Pego nesse e pego no ponto da frente. Ó. Quase finalizando a costura. Ó. E agora eu vou passar o nosso fio só pra cá. Ó. Agora ele tá aqui, ó. Vou passar esse daqui um pouquinho mais pra longe pra mim não fazer a emenda bem na beirada. Pra não ficar um nó, desculpa, bem na beirada. Puxar mais pro meio. Ó. Pra não aparecer o nó aqui na beirada. Tá vendo? Daí eu vou, faço um nó. Ele vai ficar mais pro meinho. Não puxa muito pra não ter risco de repuxar o seu trabalho. Só puxa mais no terceiro nó. Ok? E... Finaliza. Ó. Agora sim nem aparece o nó. Tá vendo? Essa parte aqui da costura. Agora você sabe que é a parte de trás. Essa daqui é a parte da frente. Aqui tá a minha toca prontinha. O meu pompom. Aqui tem o elástico do pompom. Eu vou dobrar a minha toca pra ficar mais fácil de ver. Aqueles dois fios que tinha aqui dentro, eu fiz o nó aqui por dentro. Já pra não ficar pra fora. Vou pegar uma agulha um pouco menor. Entrar aqui e puxar o fio do pompom. Agora eu tenho que diminuir o elástico. Essa agulha é uma agulha 1.75. Então eu vou passar um fio aqui por dentro do lado. E puxar o elástico. Aqui pra dentro. Agora eu vou passar pro outro lado. Eu vou só botar outra agulha pra prender. E vou passar aqui do lado. Ó. E vou puxar pra cá. Tiro essa agulha. E puxo. Pra cá. Agora vai ser bem apertado. Eu tenho que ficar bem apertado. Senão o pompom vai ficar frouxo. Deixa eu... Deixa eu... Peraí. Aqui. Aqui. Ó. Agora eu vou pegar... Um fio que eu cortei... De lã. E vou passar aqui dentro. Ok. Ok. Ó. Tá bem firme. Olha agora. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Agora o buraquinho tá bem fechado, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui. E passa esses fios. Ó. Fechei mais um pedacinho e tava aberto. Tá vendo? Deixa eu conferir. Aqui. Deixa eu ver. É. Aqui eu vou fechar mais um pouquinho. Essa lateral. Deixa eu ver. É aqui, ó. Tá vendo? Que eu quero ainda fechar mais um pouquinho. Ó. Ó. Tá vendo como aqui ainda tava um pouco aberto? Então, eu vou puxar o fio. Ó. E mais um local que eu deixei bem fechadinho. Agora não tem nenhum local aberto. Tá tudo bem fechadinho. Ó. Agora eu vou passar... Vou dividir esses dois fios. Passar um aqui. Do lado. E vou amarrar eles. E não ficou nem um espacinho aberto. Tá vendo? Tá vendo? E ficou bem frisinho. Agora o nosso fio. Ó. Tá vendo? Ele é mais molinho porque ele é muito grande. Mas... Mas... Ficou bem bonitinho. Ó. Tá vendo como ficou certinho, ó? Não aparece nem um buraquinho aberto. E assim ficou a nossa touca, ó. Tá vendo? Bem bonitinha. Ó. Aqui eu tenho com outros... Aqui eu tenho com outros... É... Prontinha já com outros tipos de lã. Tá vendo? Ela vai ficar... Essa daqui é um pouco mais molinha. Essa daqui é mais firme. Essa daqui também é média. Todas foram feitas com tipos de lã diferente. E o pompom também. Essa daqui é um pompom bem mais leve que essa daqui. Ó. Então automaticamente ele fica mais firme. Esse daqui é um pompom mais pesado. Ó. Esse daqui é um pompom bem levinho. É o mais leve de todos os três. Então ele fica super firme. Então o pompom também vai depender do peso. Ok? Esse daqui é bem grande e bem pesado. Mas o efeito dessa lã aqui é o mais bonito e o mais firme. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou não se esquece de se inscrever no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. E ative o sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo aqui. Um beijo e tchau, tchau.